torturado, aquela coisa toda, e lá em Espírito Santo, na cidade que fica ali depois de Goianinha, ontem à noite aconteceu uma situação de uma forma inusitada. Um grupo de pessoas estava em um bar e chegou uma guarnição da polícia militar para prender, conduzir uma dessas pessoas, possivelmente porque estava de posse de algum mandado, algum tipo de intimação. Acontece que ele se negou a ir com os policiais e os colegas dele também fizeram uma barreira e foi uma confusão generalizada. Nós temos imagens aí que o Cleber preparou para nós para mostrar justamente esse momento em que a polícia chega no local para fazer essa condução desse suspeito e começa a confusão. Ele se nega, um policial acaba sendo atingido no rosto por um soco e foi aquela coisa, né? E isso, eu estou trazendo essa informação, não somente como notícia em si, mas para que as pessoas possam refletir sobre o trabalho da polícia também. É claro, já disse, não estou aqui ficando do lado da polícia, nem ficando do lado das vítimas, não. É só para a gente refletir que a polícia tem o papel, a obrigatividade de cumprir seu papel como polícia. Ela tem uma missão, ela vai buscar fulano através de um mandato. Está num bar, está numa casa, ele tem que buscar aquela pessoa. Lógico, se a pessoa tem amigos, o amigo pode até acompanhar. Eu vou no meu carro acompanhando para ver se precisa de um advogado, se precisa de alguma coisa. Tudo bem, agora você não pode impedir o trabalho da polícia, porque você está cometendo uma infração também. E isso é muito perigoso, porque às vezes os ânimos se exaltam suficientemente. É, principalmente em bar, né, Sérgio? Porque tem a cachaça, aí o cara perde o controle por causa da bebida, dá um murro na cara de um soldado, daqui a pouco ele termina tendo um problema, aí vai para a bala, daqui a pouco lá vem um problema danado, aí sempre querem culpar só a polícia, né? E geralmente no interior do estado tem aquela famosa frase, Luiz, você sabe com quem você está falando? Ah, isso aí é que complica mais ainda a vida de um policial militar. Vamos soltar essa imagem, por favor, Kleber? Pode soltar aí, olha só, é um bar, o Drinks Lunch, aí tem um grupo de pessoas aí, alguém está filmando, parece ser talvez até um policial que esteja filmando, vai chegar uma guarnição da polícia militar para cumprir, possivelmente, algum mandado de prisão ou algum tipo de intimação, os policiais chegam, né, anunciam que estão ali para fazer esse cumprimento. Alguma denúncia, inclusive, Sérgio, tem uma lei que diz que os bares, você que está num bar, o dono do bar, o garçom, é responsável pela segurança de uma mulher que estiver sendo agredida ou tendo sido provocada, tem que chamar a polícia, até isso também, né? Perfeitamente, Luiz, é verdade, é preciso, inclusive, até esclarecer esses detalhes, e vou trazer o Dr. Paulo César mais uma vez, para conversar conosco ao vivo, para ele trazer essas informações, e eu tenho certeza que ele vai esclarecer para nós sobre esses detalhes aí que você acabou de dizer. Olha só, no interior do bar, os amigos estão impedindo, né, que ele vá, ele seja conduzido, né, e está aí a confusão, isso aconteceu na cidade de Espírito Santo, que fica a poucos quilômetros de Goiânia, exalta aí os policiais, os policiais estão exaltados também, e é claro, querem cumprir o direito deles como policiais, e os outros rapazes estão impedindo, literalmente, que o colega seja conduzido. E o bufete comeu, né? É, o policial, neste momento, vai ser atingido no rosto, ele vai até se afastar, né, da confusão, para quem está assistindo aí pelo YouTube, e quem não está assistindo, nós estamos mostrando o momento em que uma guarnição da polícia militar vai até um bar para fazer um cumprimento, olha só, policial ferido, e eles acabam também pegando os porretes para poder auxiliar, justamente nessa condução, mas o pessoal é irredutível, o pessoal é irredutível, não aceita a ação da polícia, o que não é uma coisa certa. É ilegal, o ideal é você conversar, amigo, o que é acontecendo, é isso, tem que ir, tem, então vamos acompanhar, ele vai no carro com a polícia, mas nós vamos atrás, seguindo, né, vamos ver um amigo advogado para ver o que é, tudo é possível dentro do diálogo, na hora que há, você reage contra a polícia, você está dando o direito da polícia a fazer o dever dela, que é prender o cara e reagir quem for contra a polícia, a polícia tem que estar levando bufete na cara, você está cumprindo uma missão, pode ser num bar, pode ser onde for, né, Sérgio? Agora, isso também leva a gente a também fazer uma outra reflexão, que você sempre faz, Luiz, de maneira muito boa, inclusive, essa questão do Estado não valorizar a polícia, as polícias, de forma que até isso interfere e contamina até a população, achando que pode ser ou ter, de repente, uma posição maior do que um representante do Estado, que é um policial militar. E eu volto a dizer, o Estado tem feito uma propaganda em todas as emissoras de rádio e televisão, dizendo que os bares têm a responsabilidade, se notar uma mulher sendo provocada, alguém dizendo alguma piléria, uma mulher for para um banheiro, alguém passar a mão nela, uma coisa, tem que, o dono do bar, os reações são responsáveis também pela segurança daquela mulher. Quem sabe que há um problema, a pessoa chama a polícia, faz uma denúncia, daqui a pouco vão querer dar na polícia? Como é que pode? É verdade, Luiz. Infelizmente, a situação ficou dessa forma que a gente está vendo aí, mas, no final das contas, o sujeito foi levado à delegacia. Nós iremos, no dia de hoje, apurarmos com mais critério essa situação para sabermos o que, de fato, aconteceu, por que essa pessoa foi conduzida à delegacia, se era comandado em prisão, qual foi a motivação, e o final dessa história. Espero que tenha sido um final tranquilo, porque, do jeito que a gente está vendo aí, os anos estão bem exaltados.